Odeio sem trovadores De respeito a teus anjos dizem, amei O povo vibra e bate palma E eu quero explicar com calma O valor que a trova tem Já vou contar pra você, moça O galo anunciou trovando Cristo nasceu, parabéns E o boi perguntou aonde A ovelha disse em Belém Até os bichos fazem trova E eu faço trova também Os mais novos sou o primeiro Mostrei pro Rio Grande inteiro O valor que a trova tem Abraço todos os trovadores do Rio Grande Do meu Brasil inteiro Os trovadores que morreram Deixaram o nome, porém Garoto de ouro e tereco Foram trova no além Lá o rei Gildo de Freitas Está chegando a receio Os três tapearam o chapéu E foram mostrar lá no céu O valor que a trova tem Diz que quem trova é borracha E não ganha nem um vintém Mas eu através de trovas Ganhei mil notas de cem Trovei viajando de avião E às vezes viajando de trem Em qualquer canto a trova cabe E o mundo inteiro já sabe O valor que a trova tem Isso é verdade, rapaziada